Fala meu povo, beleza? Olha eu aqui de novo, Luciano Matos na área. Me fizeram a seguinte pergunta, e aí Luciano? Seu governador aí da Bahia, né, chamado Rui Costa do PT, olha aí, né, disse que seria um, é, que seria aí duas mil vagas para o concurso PMBA. Porém, saiu o edital com apenas mil vagas. E aí Luciano, Rui Costa mentiu? Cadê? Cadê as outras mil vagas? Antes da gente conversar, né, comentar sobre isso, clique no gostei, se inscreva no canal, que é de graça. Não chega boleto na sua casa. Me sigam no Instagram, arroba Luciano Matos, 19. Dê uma conferida aqui abaixo, né, como elaborar o plano de estudos perfeito e links aí de cursos online para você estudar na sua casa. Deu uma conferida aqui fixo nos comentários, então vamos lá, sem ladainha, sem churumelas, né. Primeiro, realmente tem vídeos aí, é, Rui Costa, o governador aqui da Bahia, afirmando que sim, né, seria aí duas mil vagas, né. Ele falou em alto e bom som, duas mil vagas para o concurso PMBA. Saiu o edital recente, né, inscrições encerraram, se encerraram agora no dia 19 de novembro, né. Quem fez, fez, quem não fez, já era, porém apenas mil vagas, né. Onde estão as demais vagas, né. Aí eu que faço essa pergunta ao nosso governador, né. Cadê governador? Pelo amor de Deus, fale aí, né. Cadê as outras mil vagas aí que foram prometidas para os concurseiros aqui da Bahia e de toda a região, né, tem gente do DF que faz, tem gente do Pernambuco, tem gente de Sergipe, né. Do Nordeste aí e parte do Centro-Oeste, né. O pessoal gosta do concurso PMBA. Cadê as demais vagas, né. Me perguntaram para mim, eu não sei. Não tenho bora de cristal, não tenho informações privilegiadas, tá certo, para saber, para vir aqui falar, olha, teremos, aí a Bahia terá um novo concurso, né, para PM da Bahia com mais mil vagas. É, olha, o governador aí provavelmente irá chamar, né, os excedentes aí no quantitativo de mil, né. Eis aí, não temos perguntas, tá certo. Estou fazendo esse vídeo aqui porque eu recebo, não temos respostas, aliás. Estou fazendo esse vídeo aqui porque eu recebo inúmeras perguntas. Luciano, pelo amor de Deus, fale aí, cadê, né, as duas mil vagas? Saiu edital com mil, né, e as outras mil? Complicado, né, não sei responder para você. Pergunte aí nas redes sociais do governador Rui Costa, né, ele tem Instagram, Twitter, Facebook. Pergunte aí, né, ele deve saber responder. Agora, o que eu acredito? Eu acredito que, né, terá um novo concurso, um novo edital com mais mil vagas. É certeza que isso irá acontecer, Luciano? Pelo amor de Deus, me fale aí. Não sei, tá certo, apenas acredito nisso. Agora, possa ser que os excedentes, né, do edital que estava aberto até duas semanas atrás aí, possa ser que são convocados, né, os excedentes no quantitativo aí de mil. Tá certo? Não tinha previsão de duas mil vagas? Abriu o edital apenas para mil? Possa ser que convoque o dobro, né, vai saber. Acredito que essa segunda opção não irá ocorrer, né, lógico. É... Sempre, né, é regra aqui na Bahia se convocar, né, a mais do quantitativo de vagas nos concursos PMBA. Ah, sempre isso ocorreu, né, existe essa convocação aí, para suprir as perdas, né, das etapas, para suprir o pessoal que não teve interesse e tal, por aí vai, né, as lacunas aí, tá certo? É, em regra, isso acontece. Tirando isso, né, o que eu quero dizer? Tirando isso, possa ser que o governador aí chame mais mil, tá certo? Acho um pouco difícil isso acontecer. Por quê? Se a gente parar para pensar um pouquinho aí, né, pensando aqui com os meus botões. É... Em um concurso público, você sabe que o Estado, ele arrecada, né, ele arrecada. O último concurso da PM, aí, me parece que o saldo foi positivo na arrecadação, tá certo? Contratou a banca por X, né, e teve uma arrecadação Y, superior, aí, com a taxa de inscrição, né, superior ao valor da contratação da banca. Basta você pesquisar aí no diário oficial, né, pesquise aí direitinho para você ter essa noção. Então, é... O pessoal sabendo disso, os gestores aí do Estado sabendo disso, possa ser, né, que faça um novo concurso, é... Querendo também arrecadar, né, isso acontece no Brasil, acontece, cara, a gente sabe que acontece, tá certo? Então, por isso que eu acredito nessa opção, né, um novo é de tal. Tem informações privilegiadas? Não. Não sei como é que vai ficar isso aí, né, Luciano, irão chamar excedentes? Sim. Isso aí pode ter certeza que sempre, né, existe convocação de excedentes aí. Agora, não, né, não, acredito, né, que não será o dobro, né, porque previsão de duas mil vagas. Concurso abriu para mil, né. Ah, então vão chamar aí mais mil de excedentes. Acredito que isso não irá acontecer. É... Acredito que será um novo concurso, né. Vamos ver, né, vamos aguardar. Vamos esperar aí para ver. O governador ainda não se pronunciou, né, não falou nada a respeito disso. E basta você, meu pequeno gafanhoto, concurseiro, né, que tem um sonho aí de entrar na Polícia Militar da Bahia e ir lá nas redes sociais do governador Rui Costa e perguntar. E aí, governador, cadê as demais vagas aí para o concurso PMBA? Porque até agora ele não se pronunciou. Tá, beleza? Fiz esse vídeo apenas para responder as inúmeras perguntas que eu recebo sobre isso, sobre o tema, né, Luciano? E aí, como se eu fosse o culpado, né, eu não tenho culpa nenhuma. O governador falou, vamos ver se ele vai cumprir com a palavra, né, se serão realmente... Ele falou duas mil vagas, abriu o concurso aí edital para mil, né. Sobraram mil aí. Onde é que vai parar, né, essas mil? Onde é que foi parar essas mil? Vamos ver se o governador responde. Eu acredito que irá abrir um novo edital. Acredito que irá abrir um novo edital. Mas isso aí não depende de mim. Tá certo? E sim da gestão do Estado. Beleza? Respondido aí. Apenas um papo aí. Clique aí no gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos, 19. Forte abraço, tamo junto. Valeu. Compartilha esse vídeo aí no seu grupo de estudos, porque a informação nunca é demais.